Música Deixa lá fora a tristeza do passado A alegria vai partir seu coração Pra essa festa você foi convidado Com entrada VIP para a salvação Segura minha mão E se vencer, volta E se vencer, volta Deus quer te abençoar Deus quer Se você se entregar E você se entregar Mas o chão já é comigo Vem pra cá, vem por ti 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 Essa você foi convidada Contra a Davi e se vai na salvação Segura a minha mão E se você não salva E se você não salva E a gente abençoa E a gente abençoa Se você se enganar E a gente abençoa 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 Esse clima é de pé, esse som vai te fazer curar Vou caminhar, vou te renovar, se vai a praça dançar Esse clima é de pé, esse som vai te fazer curar Vou te renovar, vou te renovar, se vai a praça dançar Esse clima é de pé, esse som vai te fazer curar Vem comigo, Rio!